Graça e paz, queridos irmãos, que a paz de Deus habite em nossos corações e possamos andar na graça salvadora de Jesus. Hoje nós estamos aqui pela graça de Deus, porque Ele nos sustentou. Dormimos e acordamos, porque Ele nos sustentou. Hoje, quinta-feira, 26 de maio, nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição. E eu quero fazer um agradecimento especial a Deus aqui em público, porque hoje eu estou feliz que é o aniversário da minha mãe. Também tenho uma irmã aniversariando e eu agradeço muito a Deus pela vida dela e pela vida de todos que completam mais um ano de vida hoje e todos nós que completamos, alcançamos mais um dia na nossa existência. O título da nossa lição de hoje é Um Novo Mandamento. E a pergunta A, embora o amor altruísta seja eterno, como Deus, embora o amor altruísta seja eterno, como Deus, por que Jesus se referiu a Ele como novo? Ele disse aos discípulos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. Nesse último encontro com os discípulos, o grande desejo de Jesus foi expressar que eles se amassem como eles haviam amado. Ele falou sobre isso várias vezes, mas por que Ele falou como novo se o amor de Deus é eterno, se Deus é amor e Ele é eterno? Porque para os discípulos era uma novidade. Ele viu que novas ideias e impulsos deviam controlar todos que devem praticar esses novos princípios. Para os discípulos era um novo no andamento, pois eles não se amavam como Cristo os havia amado. A religião era muito formal, como já falamos. Eles eram ensinados a viver uma prática de princípios, de regras, mas que não tinham misericórdia uns com os outros, com a fraqueza, com a necessidade uns dos outros. Era uma grande novidade, mas Jesus deu aquele mandamento eterno, como novo, para que eles pudessem se despertar, dizer, nossa, nós não temos realmente vivido. Toda obra da graça é um contínuo serviço de amor, de altruísmo e esforço abnegado. A cada hora que Cristo permanecia sobre a terra, o amor de Deus fluía dele em irreprimíveis correntes. E já viram que Ele também quer que a gente seja como um rio a fluir? Exatamente, é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Todos os que estão cheios do seu Espírito, amarão como Ele amou. O mesmo princípio que atuava em Cristo, também atuará neles em todo trato, uns para com os outros. Às vezes vemos comportamentos tão estranhos e diferentes entre o profeta e o povo de Deus e muitos se admiram. Como pode acontecer uma coisa dessa na vida do cristão? Claro, cristão é o que é semelhante a Cristo, mas existem muitos, e pode ser eu ou você que professamos e deixamos de vigiar, e no momento caímos, Pedro andava com Jesus ali fisicamente e ele caiu. Nós também podemos tropeçar em algum ponto, mas precisamos fazer como Pedro correr para Jesus e precisamos fazer como Jesus quando os outros erram. Perdoar, dar um direito de nova chance e entender que aquela pessoa precisa e pode sim se regenerar. Aceitar como os discípulos aceitaram a Pedro, o novo convertido. Isso é muito importante, porque aqui a pergunta B nos diz, é a última pergunta dessa semana, qual será o resultado desse amor manifestado na igreja? Quando esse amor realmente for real na igreja de Deus, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O mundo conhecerá que somos os discípulos de Cristo quando nos amarmos uns aos outros. Quando nos amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou, nós estaremos prontos a fazer qualquer esforço e sacrifício para salvar o nosso próximo, para levar esse evangelho do reino a todo mundo. Cristo concedeu à igreja um sagrado encargo. Cada membro deve ser um canal pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as riquezas insondáveis de Cristo. Não há nada que o Salvador mais deseje que ver agentes representando ao mundo o Espírito e o caráter divinos. Não há nada que o mundo mais necessite do que a manifestação do amor do Salvador por meio da humanidade. Todo o céu está esperando por homens e mulheres pelos quais Deus possa revelar o poder do cristianismo. O poder do cristianismo é o amor. Esse é o caminho mais excelente pelo qual devemos andar. E como alcançar? Buscando diariamente ao Senhor em nossas vidas. Que a nossa oração cada dia seja, Senhor, habite em minha vida, em meu coração. Faça do meu corpo a morada do Espírito Santo. Que o Espírito Santo derrame o teu poder em meu coração para que eu possa ser como uma fonte a jorrar. Para que eu possa abençoar os outros com quem eu entrar em contato. Para que eu possa saber amar, perdoar, aceitar as fraquezas do meu próximo. Para que eu possa ser semelhante a Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Nos dê a sua graça para isso. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e todos. Amém.